A Cimeira da ONU sobre os Objetivos do Milénio para o Desenvolvimento levou organizações não-governamentais a reunirem-se em Nova Iorque. Querem ver cumpridas as promessas feitas, querem menos pobreza e mais ação. Viemos aqui demonstrar a nossa revolta pelo facto da fome ter vindo a aumentar nos últimos 10 anos, depois dos líderes mundiais se terem comprometido a combater a pobreza e a fome. Neste momento a fome custa aos países pobres 450 mil milhões de dólares por ano. Isto por causa da perda de produtividade. As crianças não podem ir à escola porque têm fome, uma saúde débil. Se investirmos em formas de diminuir a fome, ou seja, se os governos o fizerem, sai 10 vezes mais barato do que se deixarmos estas ações para depois. Uma coligação de organizações não-governamentais manifesta-se em Nova Iorque e noutras cidades do mundo querem chamar a atenção dos líderes mundiais para cumprirem as promessas feitas há uma década. 150 países comprometeram-se a reduzir para metade a pobreza no mundo através de oito planos de ação nos domínios da saúde, da igualdade de géneros, ambiente e educação. Queremos garantias de que as raparigas vão à escola. Se educarmos uma rapariga, estamos a educar uma mulher, uma dona de casa, uma nação e o mundo. Para estes ativistas que não baixam os braços, os objetivos estão longe de serem cumpridos. 4 mil crianças morrem por dia com diarreia. Ninguém quer ouvir falar dos direitos fundamentais. Ter uma casa de banho é essencial. 884 milhões de pessoas não têm acesso à água limpa e 2,6 mil milhões não têm acesso a serviços de saúde pública, o que representa um terço da população mundial. A consequência é que as crianças morrem diariamente com uma simples diarreia, que pode ser controlada com casas de banho e água limpa. Não é assim tão difícil, mas os governos não estão a investir o suficiente. Hoje, mais de mil milhões de pessoas têm fome e 9 milhões de crianças morrem todos os anos por causa disso. Mas o poder de agir não se põe apenas ao nível dos grandes decisores mundiais. A África subsariana é a que sofre mais com este flagelo e é preciso a ação a nível local. É importante que os nossos parceiros globais dos países desenvolvidos nos ajudem. Mas o meu desafio é também para os meus presidentes no continente africano, porque são as suas mulheres, as suas crianças que estão a morrer. Eles precisam ser mais responsáveis na forma como usam os recursos que nós temos. Durante três dias, chefes de Estado, peritos no desenvolvimento, empresários, meios de comunicação e ONGs do mundo inteiro passaram em revista às metas fixadas para 2015. Milhares de milhões adicionais foram prometidos para impulsionar o processo, mas as dúvidas permanecem. Os compromissos assumidos pelos países ricos têm que ser assegurados. É absolutamente escandaloso que estejamos numa situação em que as promessas foram feitas pelos líderes para tirarem proveito político delas e, afinal, o dinheiro não está lá. Para os representantes dos ditos países mais frágeis, que representam mais de um terço dos pobres do planeta, erradicar a pobreza é uma questão de meios, mas também de método. Num encontro, apelaram à reforma das políticas de ajuda ao desenvolvimento. Os países doadores gastam dinheiro da seguinte forma. Primeiro fazem um estudo de pré-viabilidade. Depois, um de viabilidade. Mas antes do estudo de pré-viabilidade e de viabilidade, enviam ao país um sem número de peritos. Depois, segue-se uma prolongada burocracia. Procedimentos próprios para se conseguir concretizar determinada tarefa. Esta situação é frequente aqui. E depois os países doadores impõem-nos como condição que trabalhemos com empresas dos seus países e isso implica um custo brutal. Novas sociedades e um compromisso internacional para a consolidação da paz eram algumas das expectativas dos países do G7 que também querem ver outros agentes envolvidos na luta contra a pobreza. Geralmente, quando conseguimos fazer com que um país se comprometa com os programas de forma a que tenha um sentido de propriedade, funciona muito melhor. A dificuldade é que não se pode confiar em muitos destes países. Se tiver uma ODU ajuda ao desenvolvimento ultramarino, eles têm que responder pelo dinheiro. E se derem o dinheiro aos governos, ele desaparece. Porque muitos dos países que são pobres são no porque têm maus governos. À margem da Cimeira, os ativistas de regiões problemáticas não quiseram ser esquecidos e foram até Nova Iorque. Houve um genocídio ou anotem que assumir isto. Queremos que se crie um tribunal internacional de forma a que os criminosos sejam julgados. Se os direitos humanos não estavam na agenda da Cimeira da ONU, os manifestantes fizeram o possível para lhes darem voz em função das suas próprias agendas políticas, a questão iraniana não foi deixada de lado e as críticas ao presidente fizeram-se ouvir. Aqui está uma pessoa sedenta de sangue, manchada de sangue, que se diz legitimamente presidente. O povo iraniano não concorda com isso. Os novos compromissos financeiros internacionais e a vontade dos Estados cumprirem os objetivos do milénio para o desenvolvimento não convenceu. E nem a falta de entusiasmo demonstrada pelos participantes na Cimeira, na conferência de imprensa final, surpreendeu as organizações não governamentais. Acho que a única coisa que foi aprovada foi a ideia de outra Cimeira em 2013, mas os objetivos de uma monitorização e de responsabilidade mútua entre Estados foram-se afundando ao longo dos dias. O foco não vai estar neles. Podem continuar a investir recursos em questões paralelas, por exemplo, defesa ou conflitos, em vez de investirem em direitos e soluções. Ou podem continuar a tolerar uma situação onde o dinheiro está a ser gasto à volta da corrupção, em vez dos programas de direitos humanos. O documento acordado é uma longa lista de roupa suja. Por isso agora, os governos que tinham mais expectativas dizem que este é um documento de aspirações. Mas os pobres não podem esperar por aspirações. Eles precisam de ações, precisam de dinheiro e não suportam esperar mais um minuto.